Hoje tem promoção de você aqui no baile É, 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 é Uma pagada do baile de comunidade Beijos de curto, tchau Adoro, adoro essa vida, adoro, adoro essa vida Lutaria, lutaria Então toca, adoro essa vida Lutaria, 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 lutaria Hoje eu vou acabar contigo, vou acabar, vou acabar contigo Tô com a pique invenezada e tua tia cá sofre por isso Tô com a pique invenezada e tua tia cá sofre por isso Senta, 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 sent Adoro, adoro essa vida Então toca, adoro essa vida Lutaria, 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 lutaria Oi eu vou acabar contigo, vou acabar, vou acabar contigo Tô com a pica higienizada e tua tia cá sofri por isso Tô com a pica higienizada e tua tia cá sofri por isso Senta, 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 senta Para não